A partir desta segunda-feira, os policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos começam a utilizar as câmeras operacionais portáveis acopladas nas fardas. Os equipamentos serão utilizados nas 15 cidades que compõem a área do batalhão. Segundo o Tenente Coronel Charles Batista, os policiais que atuam na região passaram por um treinamento específico nos últimos dias. Segundo ele, as câmeras darão apoio às atividades, com o propósito de evitar o descumprimento das regras de conduta, diminuindo as possibilidades de conflitos, já que o registro audiovisual das câmeras é um elemento de prova. Ainda segundo o Tenente, os dados são transferidos das câmeras ao sistema de armazenamento após o término do turno de serviço, quando o policial militar usuário ou responsável pelo equipamento enviará as imagens para a unidade de controle da Polícia Militar. Outra novidade será o uso de pistolas de impulso elétrico. conhecidas popularmente como armas de eletrochoque. Charles comentou que a PM de Passos já faz o uso do equipamento, porém para poucas unidades. Segundo informações do Governo de Estado, 1.040 equipamentos foram adquiridos e entregues à Polícia Militar em outubro. A previsão é que mais de 4 mil policiais de todas as regiões do Estado deverão utilizar a tecnologia em apenas turnos alternados. O custo da compra desses equipamentos foi arcado pelo Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, que no ano passado destinou R$ 4,2 milhões para os materiais. Uma parte do acordo judicial formado pela Vale como reparação pelos danos em Brumadinho também será usado na compra dos equipamentos. dos equipamentos. dos equipamentos.